Meus amigos, no vídeo de hoje, cara hoje, estarei desenhando como um desafio, como desenhar o Vegeta, sem tirar a mão do papel, assista até o final, não se esqueça de curtir e compartilhar, já vamos então, para a primeira tentativa do vídeo, segue aí cara. Já nesta primeira tentativa, acabei tirando a mão, kkk, sem querer mesmo, cara para quem tem o costume é aquela coisa. Desenhar e olhar, ver como esta ficando e tal, neste desafio, não tem como fazer isso, vamos para a segunda tentativa. Desenhar e olhar, ver como esta ficando, não tem como fazer isso, não tem como fazer isso, cara, até agora tudo indo bem. E aí E aí E aí Meus amigos, pela segunda vez, Acabei esquecendo do novo kkk, cara mas desisti jamais, não irei. Acho que da próxima vamos ter sucesso. Agora, fazendo pela terceira vez, terceira tentativa. Acho que peguei o jeito kkk, é isso aí meus amigos. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Desta vez tive sucesso mesmo. Tchau, tchau 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 Galera desculpe pela câmera, saiu do foco, tive um pouco de trabalho para arrumar, na posição, porque, não poderia tirar a mão do papel. Tchau 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 Tchau